E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo mais um episódio da nossa série de Monster Hunter Rise. Meus amigos, eu estava ali editando, né, ou tentando editar o próximo episódio pra lançar aí no canal, porém eu percebi que o episódio simplesmente corrompeu, é isso mesmo. Então a gente perdeu a luta aqui do Barrote e do Kulu Yaku. Então eu vou regravar aqui esse episódio, tá? E a gente vai utilizar a mesma build que eu tinha utilizado no caso da gravação. Eu estou aqui, eu vou mostrar pra vocês o equipamento após a batalha, tá? Mas basicamente eu vou jogar de Insect Glaive e aproveitar que é um monstro um pouco mais tranquilo pra mostrar um pouquinho de gameplay de uma arma diferente pra galera aí que está acompanhando a série, beleza? Dito isso então, vamos pra batalha? Sempre esqueço de mudar aqui, ó, a câmera. Ah, meus amigos. Lembro aí de vocês que são novos aí, quiserem acompanhar nossas lives, só se inscrever lá no canal LepsTV lá na Twitch e dá um confere aí nos meus outros canais, nas redes sociais também e na descrição, beleza? Vamos ver onde ele está. Será que descendo aqui a gente chega lá? Aproveitar aqui pra pegar um blocozinho. Ó, tá aqui. Então, Insect Glaive, meus amigos, basicamente, ó, é uma arma bastante versátil. Gosto bastante dela. Primeira coisa que você faz é pegar os buffs, tá vendo? Você joga um inseto. Ele, quando está com essa pedra, é um saco, ó. Joga uma... Joga... Uma cápsula de luz que ele larga a pedra na hora. Joga uma inseto. Ah, essa arma é muito boa também para dar dama de montaria. Está sofrendo aí, Lugan. Caiu. Acabou os buffs. Pega novamente. Um, acho que... Aí, pegamos. Deixa eu voltar a fiação da arma, rapidinho. Pronto. Jogar a luz nele aqui de novo. Acabar com essa festa dele, com essa pedra. Caiu, hein? Paiu, hein? Não vou me preocupar se eu fizer. Bacana a arma, né? Eu não usei muito golpe acrobático, porque ele é bem pequenininho, mas ela é uma arma bastante acrobática. Para você dar golpes no ar também. Aqui, ó. Só que agora eu estou sem os buffs, né? Aí não vai dar para mostrar direito. Deixa eu mostrar a build aqui rapidinho para vocês. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Os equipamentos que a gente está usando. Play de pulo. E aí, ó. Elemento de água. Os atributos reforço de ataque. Olho crítico, dois. Ataque de água, dois. Existência a atordoamento. Basicamente. Esses são os equipamentos. Só dá uma pausinha aí, se você quiser conferi-los, tá? Eu estou usando um Kinseto de velocidade 9 atordoante para a gente pegar lá no ferreiro. Já os materiais viram aqui. Pronto. 4 minutos 17. Vamos pegar aqui a próxima missão, então, que eu tinha feito no vídeo, né? Que apresentou problemas, que era um barrote. Pronto. Não esqueça de comer. Partiu, então. Vamos lá. Eu acho que é sempre melhor pegar esse atalho aqui, né? Esse mapa é muito grande, ó. Deixa eu mudar aqui. Vem, dog. Dog aqui. Dog. Aí. Ó quem está aqui. Eita, que já gritou. O primeiro nível foi. Cuidado com essa lama dele. Segundo nível foi. Segundo nível foi. Ele gritou. Eles sempre tentam te interromper, né? Quando você está batendo demais. Ai. Demorou demais, né? Deu nem para counterar. Olha para cima! Olha o tratou! Olha o tratou! Olha o tratou! Olha o tratou! Bom, subiu nível 3. Vou pegar aqui na barriga dele. Hum! Vai pegar na cabeça. Você viu que repele, né? A gente tem um do que é. Aí. Joguinho. Vamos cá. Vamos enfiar essa arma. Ah, vai pegar na cabeça de novo? Ah, começou. Opa, vou pegar essa cauda dele aqui e cortar, ah, moleque, paramos ele, enquanto ele ainda tava tentando preencher o corpo dele com lama, né, que ele fica resistente a fogo, quando ele preenche com lama. Mas a gente conseguiu bater nele a tempo. Bater nessa cauda dele, será que a gente cortou a moleque, velho? Eu espero que você tenha segurança. Mais um, mais um, mais um, mais um, foi. Pegou, hein? Caiu, danado! Eu acho que ele tá prestes a mancar, hein? Vamos jogar uma cápsula de luz nele. Vamos deixar ele fugir. Morreu. Caraca, velho. 4,24. Rapaz, foi bom, hein? Foi bonzão. Coitado, o bichinho sofreu, mano. E ainda pegamos a cauda dele, né, a cintura de barrote. Armadura de barrote. Tá vendo? A notificação aparecendo, que eu falei pra vocês ontem no vídeo do ferreiro. Se vocês não viram, dê uma olhada lá. A lista de desejos. Show de boletas. Ah, deixa eu mostrar pra vocês os equipamentos correndo aqui, né? Ah, não vai dar tempo, eu mostro lá fora. Muito bom, muito bom. Ha, ha, bom trabalho, amigo. Oh, em um dia é trabalho. Caracasco, barrote. Itens obtidos por amigato. Coletados. Itens saqueados. Tô com o gato coletor. Ah, deixa eu mostrar os equipamentos aqui pra vocês, né? Esses aqui são os equipamentos que eu utilizei durante a batalha contra o barrote. Sabre Akinosun. Elmo de Izushi. Armadura de bag. Braçadeira de Akinosun. Ob de Kamura. Basicamente, status. 106 de ataque. 19 de fogo. Afinidade 10%. Reforço de ataque 2. Olho crítico 2. E ataque de fogo nível 1. Beleza, meus amigos? Essa é a buildzinha pra quem quiser fazer uma parecida. Então, esse foi o nosso vídeo. Tá? Foi mais rápido do que eu imaginava. Batemos bastante nos dois monstros desse vídeo. Beleza? Deixa um comentário aí. Se você tá curtindo essa série também. Como é que tá sendo sua jornada em Monster Hunter Rise. Tá gostando do jogo? Não esquece de avaliar com o like ou o dislike também. Se você não gostou. Se você puder recomendar pra outros amigos. Eu agradeço demais. Se você é novo. Fica um convite pra se inscrever. Pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho aí. Cola lá no nosso Discord. Que a galera tá colando junto. Beleza? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Espero ver vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço. Valeu. Fui.